Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre como a pesquisa científica pode influenciar na formação do licenciado em Química. Esse trabalho tem como autoras eu, Stephanie Alves de Lima, da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitar do Araguaia, a professora doutora Joyce Laura da Silva Gonçalves, também daqui do campus, da Universidade Federal de Mato Grosso, e a professora doutora Ejislaine Dines, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação. Buscamos evidenciar nesse trabalho o quão positivo é a pesquisa na formação do licenciado em Química da UFMT do nosso campus, relacionando uma análise qualitativa por meio das emendas do PPC do curso com a análise quantitativa através dos coeficientes de rendimento dos licenciados. A busca por estratégias de ensino que permitam um aprendizado significativo reflete a preocupação dos profissionais da educação de diversas áreas do conhecimento. Assim como em vários cursos de licenciatura do país, não somente da Química, existem vários pontos a serem explorados nos currículos desses cursos, em especial no que diz respeito à formação do pesquisador e do professor. Não é de hoje que os problemas relativos à formação do licenciado em Química vêm sendo apontados. Viana Aydos e Siqueira, de 1997, já destacavam, dentre tais problemas, a falta de integração entre disciplinas de conteúdos específicos e de educação, e a fragmentação desses conteúdos. Para contornar esses reveses, é necessário organizar estratégias para ações no campo da educação e formação socioambiental, de modo que ocorram intervenções advindas das instituições de ensino e que estas sejam mais significativas. Araújo, 2010. Nesse contexto, a pesquisa vem se destacando pela articulação que promove o conhecimento científico-acadêmico para a comunidade em geral. Segundo Menezes, 2000, a atividade principal da universidade é a pesquisa, visto que o professor tem a incumbência de incentivar o aluno para se constituir um pesquisador, pois sem investigação o ensino se reduz à reprodução. Mosqueira, 2006, explica que na universidade a produção do conhecimento pode ser entendida como a mais importante tarefa e objetivo. Nese e Lima, 2020, consideram que a pesquisa é a gênese de todo o conhecimento. A função primordial dos docentes universitários, juntamente com seus acadêmicos, é produzi-la e não apenas reproduzi-la. Para isso, é fundamental uma base teórica consolidada, onde a leitura e a investigação se façam presente ao longo de todo o período formativo. Partindo desse pressuposto, o estudo em questão tem como objetivo identificar as disciplinas com maior ou menor aderência à temática da pesquisa no curso de química e licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário do Araguaia, e assim analisar quantitativamente a influência da atividade de pesquisa ao longo da graduação no coeficiente de rendimento dos alunos formados no curso de química e licenciatura. Com relação ao processo metodológico, esse resumo é resultado de uma pesquisa bibliográfica acompanhada de levantamento documental Severino, 2010, e Richard, 1999. Os procedimentos na análise dos dados coletados foram construídos por duas abordagens distintas. Primeiramente, a abordagem qualitativa Alves Mazotti e Geouan Tisnaje, 1999, através da análise do Ementário Constante no Projeto Pedagógico de Curso PPC de 2009, UFMT 2009. Posteriormente, empregou-se a abordagem quantitativa Gamboa, 1995, sendo o objeto de análise os coeficientes dos acadêmicos do curso de química e licenciatura da UFMT-CUA. Nesse momento, os instrumentos de coleta de dados foram os históricos escolares dos graduados, bem como o currículo LAT desses alunos e dos docentes. O coeficiente de rendimento é o índice empregado para medir o desempenho acadêmico do estudante em sua trajetória ao longo do curso. É atualizado semestralmente e calculado baseando-se em duas variáveis. A nota final computada ao estudante em todas as disciplinas cursadas e a carga horária referente a essas disciplinas. Na UFMT, o valor do coeficiente varia de 0 a 10. Resultados e discussões O levantamento teórico sobre a temática proposta identificou a pesquisa como princípio e prática de formação nas licenciaturas, vem sendo proposta há mais de uma década no Brasil e em outros países. Dentro dos programas de iniciação científica, essa prática é reconhecida como sendo de grande eficácia no desenvolvimento intelectual dos acadêmicos, proporcionando maior autonomia no exercício profissional. A iniciação científica abrange uma pequena parte de acadêmicos, por isso cresce o número de experiências em que a iniciação à pesquisa é proposta como atividade curricular. Sanjiogo, 2011 Com relação à pesquisa qualitativa, analisando-se as matrizes curriculares do curso em questão, observou-se que as disciplinas obrigatórias que trazem em seu bojo como conteúdo à pesquisa científica e ou educacional ou temáticas correlacionadas são as práticas de ensino de química, de 1 a 5, e seminário de história da química. Contudo, existem aquelas disciplinas que colaboram indiretamente com a iniciação à pesquisa. De maneira geral, os conteúdos que se aproximavam da pesquisa científica e ou educacional descrito nas ementas dessas disciplinas foram análise de livros didáticos e análise dos objetivos e modalidades dos laboratórios didáticos, que reincindem em todas as ementas das disciplinas. Há predominância de conteúdos que auxiliam na construção do profissional, da área da química e que consideram que a ciência proporciona avanços na sociedade em geral. A análise quantitativa mostrou que desde sua criação, no ano de 2000 até o semestre de 2019-2, o curso de Química Licenciatura já formou 101 graduados para atuar nesta área do conhecimento. Dentre eles, 39% dos formados atuaram em alguma atividade de pesquisa ao longo da graduação. Especificamente, 85% deles exclusivamente através da iniciação científica, voluntários ou bolsistas. E apenas 15% desenvolveram o trabalho de conclusão de curso, o TCC. Este baixo índice de desenvolvimento na pesquisa era esperado, uma vez que o TCC não era requisito obrigatório na matriz curricular do curso de 2009. A média geral de coeficiente dos graduados, grupo 1, é de 6,79, mais ou menos 0,89. No supracitado curso, comparando-se esse valor com a média de coeficiente apenas dos discentes que atuaram em pesquisa, grupo 2, que é de 7,15, mais ou menos 0,73, foi observado um aumento considerado de cerca de 5%. Todavia, comparando-se à média de coeficiente apenas dos discentes que atuaram em pesquisa com a média de coeficiente dos graduados que nunca atuaram na pesquisa, grupo 3, que foi de 6,57, mais ou menos 0,89, esse aumento foi de aproximadamente 8%. A análise estatística, empregando os testes de hipótese de intervalo de confiança para a média, teste T e a nova, seguida de TCC, todos com 95% de confiança, identificaram diferenças significativas entre a média de coeficiente do grupo 2 e a média de coeficiente do grupo 3, atestando a superioridade de coeficiente de rendimento nos graduados que atuaram em pesquisa. Esses resultados embasam a importância da pesquisa na formação do licenciado em química. Para concluir, através da realização deste estudo, pode-se concluir que a pesquisa proporcionou aos acadêmicos oportunidades de estimular o desenvolvimento de habilidades e técnicas para a construção do conhecimento, além do espírito crítico reflexivo nas atividades que trabalham a pesquisa. Foram identificadas seis disciplinas que contemplam conteúdos com referência ao tema estudado e a influência positiva da pesquisa no coeficiente dos licenciados que atuaram em algum tipo de pesquisa ao longo da graduação, foi evidenciado pelos testes estatísticos. Finalmente, pode-se dizer que o conhecimento profissional não é resultado apenas das apropriações feitas durante os estudos formais das disciplinas. Pelo contrário, são conhecimentos oriundos de um processo contínuo de socialização e internacionalização que acontece nos laboratórios de pesquisa, nas práticas extensionistas, nas bolsas e nos projetos de investigação, além de outras situações no ambiente universitário e escolar. Quero deixar aqui os meus agradecimentos e das demais autoras ao FMT e a coordenação do curso de Química e Licenciatura e também a toda a organização do evento que nos proporcionaram apresentar esse trabalho. É isso.